A presidente do Banco Alimentar contra a Fome afirmou que em Portugal não existe miséria, apesar de reconhecer que as pessoas estão mais pobres. As declarações de Isabel Jone, dadas em entrevista à Cic Notícias, estão a provocar revolta nas redes sociais e há até quem peça a demissão da responsável. Vamos ter de empobrecer muito, mas sobretudo vamos ter de reaprender a viver mais pobres. Já estamos a empobrecer, mas porque vivíamos muito acima das possibilidades. Vivemos de uma maneira completamente idiota. Sou do tempo que lavava os dentes com um copo. Os meus filhos lavam os dentes com água a correr. Deixou-se atribuir o valor real aos bens. Isabel Jone reforçou ainda que as prioridades estão trocadas, especificamente na população mais jovem. Estou a falar de uma determinada camada de população que tinha previsto viver bem. População essa jovens e muitos desempregados, que não vão encontrar lugar no mercado de trabalho porque vivem na casa dos pais e porque assim continuam a poder ir a um concerto de rock. Jonei arrematou, defendendo que, no fundo, é necessário mudar as mentalidades. Mas as declarações estão a provocar a revolta nas redes sociais. A página de Facebook do Banco Alimentar contra a Fome viu as suas publicações encherem-se de comentários negativos. Uns que desistem de ser voluntários da instituição, outros que vão deixar de contribuir com alimentos. Foi até criada uma página de Facebook que pede a demissão de Isabel Jonei, a medida mais higiênica, referem para o Banco Alimentar. A presidente do Banco Alimentar contra a Fome deitou cá para fora e passa a citar cá em Portugal não existe miséria. Apesar de, e passa a citar, estarmos mais pobres. Ui! Eu já tinha anunciado a existência de uma teoria nugueira que consistia em ter um palpite que a Isabel Jonei já não comprava arroz e esparguete vai para uns 10 anos. Pois, agora reforcei essa teoria. Eu posso acrescentar que desconfio que a Isabel Jonei paga o Colégio São João de Brito dos Miúdos em latas de atum. Só uma pessoa que usa pacotes de massa estrelícia para pagar eletricidade é que pode achar que não há miséria no país. A Semeira recebe dos portugueses 20 milhões de euros em comida por ano e diz que não há miséria. Ah! Então, afinal, aqueles pacotes de feijão que me pediram para oferecer ao Banco Alimentar era para servir de fichas para os miúdos jogarem póker. Fui bem enganado. Portanto, a Semeira diz que não é propriamente miséria. O que há é, e cito, toda uma concepção de vida e de necessidade permanente de bens e consumo para uma satisfação das pessoas que conduz à felicidade que não é real. Amém! Madre Teresa Jonei O pensamento Jonei é uma mistura do velho Oliveira com umas coisas que estavam escritas nas toalhas de banho de um hotel muito giro em Trancoso, no Brasil. Toda uma concepção de vida e de necessidade permanente que não é real. É conversa de instrutor dos fuzileiros. A fome é psicológica, a sociedade está perdida, entre outras coisas, as pessoas ganharam esse péssimo hábito, péssimo, de comer. Umas chegam a fazê-lo às duas e três vezes por dia. Portanto, estão a ver o calibre. Vamos também pôr a hipótese que a Belinha tem razão. Se não há cá nada disso da fome e da miséria e o que há é gente mal habituada, então deixou de fazer sentido a existência de um banco alimentar contra a fome. Basta um banco alimentar contra o ratinho no estômago. Fome, já vimos que não há. Portanto, tem de ser banco alimentar contra o apetitezinho. E se calhar não é preciso aqueles chá que estão grandes do banco alimentar. Basta um saquinho, mais pequeninos, porque é para pôr moncherry ou palitos para enfeitar croquetes. Termino com mais uma dádiva do pensamento de Joné. Diz a senhora, para justificar a sua teoria de que somos uns gastadores, cito, Pois, provavelmente a água a correr é só para não terem de ouvir o que a mãe está a dizer. Mas pelo menos já temos culpados pela situação a que chegámos. Portanto, agarrem-os, senhora Joné. Até que chega a polícia de costumes. Mas está tudo Joné. Já não basta a sala. E as nossas poupanças agora têm de levar com aulas de economia doméstica da Joné. E depois de ter visto a senhora na televisão, decidi que da próxima vez enche os sacos do banco alimentar contra a fome com um xampu para cabelos oleosos. E chá. Muito, muito chá. Isto de facto corresponde a uma mentalidade. O que é uma mentalidade? Eu não sei se vem do salazarismo, se já vem de antes do salazarismo. Ah, bem, é anterior. É anterior. É feudalista. Ou seja, é de cima para baixo. É a visão. É de facto o espetacular texto. Uma das melhores coisas que o António Lobo Antunes escreveu é o texto do António sobre os pobres. O nosso pobrezinho. Os pobres. Não, não. É o nosso pobrezinho. Depois eu distribuí santinhos aos pobres. As tias, cada tia tinha um pobre. O nosso pobre. E um dia houve uma tia que tentou dar uma esmola a um pobre e eu disse, ah, eu não sou o seu pobre. Eu sou o pobre da tia. Eu sou o pobre da outra tia. E distribuíam pajelas e fotografias do Santo Padre Cruz e da Santa Sãozinha e tal. A crónica é além de uma grande peça literária genial. Porque aí depois a tia dizia sempre, oh, nem não se chega a essa gente. Quer dizer, os pobres eram esta gente. Porque têm piolhos. E tinham, de facto. Bom, e ele depois acaba a crónica dizendo que um dia viu uma gravura em que havia uma série de pobres à volta de uma guilhotina. É uma gravura da Revolução Francesa. E ele sentiu subitamente o meu impulso de simpatia para com os pobres da gravura. É uma crónica que está reunida, um livro de crónicas do António Lobo Antunes e que eu recomendo vivamente a Isabel Joné que leia. E em segundo lugar, porque os escritores podem ser até maus, mas são muito mais humanistas dos textos humanistas. Exatamente. E maus escritores, não é? Más pessoas. Podem ser maus escritores, mas conseguem ser mais humanos. E até podem ser más pessoas e humanos. E podem ser más pessoas, exatamente. E têm um grau de humanismo sem andarem armados em benfeitores da humanidade. Há uma diferença entre compaixão e piedade. Aliás, uma diferença é que outro grande escritor chamado Graham Greene fez questão. A propósito do seu próprio catolicismo, de estabelecer, foi um homem que andou muito em regiões terríveis de África e da América do Sul, e andou em Serra Lioua e nesses sítios todos. E existe uma diferença enorme entre compaixão e piedade. A senhora Isabel Joné tem muita piedade e pelos vistos isso até lhe deu uma carreira internacional que a fez ir organizar bancos alimentares na Grécia. Mas não lhe deu nenhuma compaixão. Porque uma mulher que fala, uma mulher ou um homem, alguém que fala assim de outro ser humano e diz esta coisa extraordinária, não pode comer bife todos os dias, não tem a menor, mas a menor compaixão pelo que se chama o seu semelhante. E portanto, eu dispenso, eu devo dizer, nós já tivemos que aturar o dos supermercados. Agora temos o banqueiro e agora temos a benfeitora da humanidade a explicar aos portugueses o que é que é a sua pobreza. A definir a pobreza que eles devem ter e a que devem aceitar e a pobreza à que nós temos direito. Portanto, esta gente agora são os grandes definidores da austeridade. Não, isto é pernicioso e é de uma indigência moral inexplicável. É de uma indigência moral inexplicável e é também de uma grande falta de inteligência. A senhora pode desculpar-se um milhão de vezes, mas revelou-se, revelou-se totalmente. E aquilo que nós vimos não é bom. Eu por acaso acho que ela tem responsabilidades até superiores a alguns políticos. Porque aquela pessoa que é responsável por uma instituição, a quem muitos de nós, eu pelo menos, confiamos, através dos nossos do nativo, confiando que a pessoa sabe o que é que está a fazer. Depois não sabe. É uma evidência que não sabe. Isso é muito interessante sobre as discussões do que é que são algumas organizações, algumas ONGs por aí. Isso daria um debate muito interessante sobre as características de muitas ONGs que quando fazemos assim no verniz, começa-se a ver muita coisa que desconhecemos. Mas não é uma política e isso não lhes dá o direito de insultar os portugueses. O problema grave desta intervenção poderia só ser um momento de mau gore, de humor negro, que conseguiu a característica de fazer parecer a minha camarada, a Manuela Ferreira Leite. Aliás, eu estava à espera de encontrá-la hoje na convenção do Bloco. Manuela, então... Mas estava lá. Então estás percolista. Ao pé dela parecia uma perigosíssima esquerdista. E o camarada Rui? O que é importante aqui é que em Portugal, e não só algumas decisões europeias recentes, existe um crescente espírito de que é possível substituir o status social pela caridade. Ou seja, que o objetivo do Estado é, como aliás esteve muito presente naquela conversa, acolher aos miseráveis. É esse o objetivo do Estado. Já estavas aí tão bem. É esse, pois com certeza. Tanto querias que eu ficasse só por ti, mas não... Estavas até a correr bem e de repente estragaste tudo. E o problema é que a caridade, que uma coisa é o apoio social de emergência, mas a caridade tem uma base ideológica. A caridade enquanto substituição do Estado Social tem uma base ideológica. E com mais ou menos sotaque de Cascais, mais ou menos disparates, é esta. É esta. É, os pobrezinhos, coitadinhos, como é que é? Estão bonitos os pobrezinhos, eu não me lembro do que é. É a história do texto do Lobo Antunes. É, exato. E isso também, que é, nós temos o nosso pobrezinho, que tomamos conta, porque há uma diferença entre alguém que é apoiado pelo Estado Social e que recebe apoio de instituições assim, é que um corresponde a um direito, o outro corresponde a um favor. E isso é a diferença entre um cidadão e um pedinte.